O que é que tem dentro? E uma grande amiga chamada Beth Zalkman participou e ela me deu o CD. Desde então, eu nunca mais parei de ouvir e de cantar essa linda canção. Eu queria ensinar pra vocês. Vamos? O que é que tem dentro? Tem uma cantiga que quando sobra, toda menina lê uma alegria realça o dia. Toda criança que nasce e parece a primeira estrela. A mão promessa brilhando no céu do tempo. Toda criança que nasce e parece a primeira estrela. A mão promessa brilhando no céu do tempo. Na volta do mundo tem uma rosada que dói e chora. Toda criança que nasce e parece a primeira estrela. A mão promessa brilhando no céu do tempo. Toda criança que nasce e parece a primeira estrela. A mão promessa brilhando no céu do tempo. Que lindo! Tá, vocês estão maravilhosos. Olha, surpresa. Vamos chamar a Moranguinho pra cantar a música com o violão. Moranguinho, nosso amor. E por isso, vamos cantar a música linda da primeira estrela pra todas as crianças. Vamos, vamos. Vamos sim, vamos cantar. É a música da primeira estrela. Vamos lá. Todo mundo batendo palminhas e dançando assim. Tá, 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 tá. Na porta do mundo tem uma roseira que flora e chora. Não tem ventania que apaga a canteia do sentimento. Perto do vento tem uma cantiga que quando sobra. Roda-me que nada é uma alegria real, se o dia. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor promessa é a primeira estrela. Amor promessa brilhando no céu do tempo. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor promessa brilhando no céu do tempo. Obrigada, moranguinho. Primeira estrela. Ai, que lindo. Vocês estão de parabéns, amei. Tá. Mãe.